É sério que o Shroud foi pra Mixer? Caralho, que foda! Caralho, viado! Contrataram o Ninja, o Shroud... Nossa, mano, deixa eu ver minha caixa de e-mail. É, rapaziada, tem umas coisas aqui... Eu não vou nem falar o número dos zeros que tem no contrato, velho. É um contrato de oito dígitos, começa com zero e termina com zero. Eles falaram que esse é meu valor. Que bom contar Renato. Sei o que eu vou jogar. É um negócio de morder. Tá com paz. Eu me conterei, mas tá safe. Zero à esquerda ou zero à direita? É zero, 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 zero. Foi até pro BGS com a Twitch como se não pegou o contrato ainda. Não pegando. Nossa, cai contra o Flá, BRTT11. É o BRTT mesmo? Ou é o Flá na lista? É, é o TT. Essa galera que vai chegar na live dele e falar... Ah, tá contra o TT, tá contra o TT, tchutuTT, tchutuTT. Se tease der certo, é GG. Caralho, guys. Calma aí. Tô de Nautilus. Pode cair contra o TT, que é free marketing, né, velho? Free marketing, mano. Manda um bilibiri aí. É, manda um bilibiri. Boa. Vai mamar. Só as lendas nesse jogo aqui. É, um bom vídeo pro YouTube isso aqui dá. Vai, já ganhamos o jogo no NVIDIA já. Lá, os caras tão muito espertos. Vídeo de Olaf. Doei ninguém faz. Lá, os caras tão full espertos, velho. Da última vez que eu caí contra o TT, eu dei uma risadinha. Depois que a gente matou o suporte dele, ele ficou boladão, mano. Mas o público subiu em 300 pessoas na live. Ha! Tempo não tá do seu lado. Ah, tá. Devia ter se afastado. Mas se eu tivesse o E... Pra que eu falo na lista esse cara aí? Ah, Kalista. Acho que não, hein? O cara tá duo com outro cara que o Nixite é esse inimigo. É, tá duo com o Goku. Só isso que eu sei. Mano, se ele me dar uma kill, eu acabo com o top. Ah, vai se fuder, velho. O que você tá fazendo, mano? Tá subendo. Meu amigo, mano, o Olaf tá perdido, velho. Ah, pior que, mano, o top aqui tá jogando igual um retardado, sem flash. Ah, mas olha só o Renekton aqui, eu boto fé. Os caras deixaram aqui o flash ainda, mano. O que que é o homem? Ai, eu vou lá pra dar um crime, hein, pai. Go next aí. Vai jogar, mano. Eu quero muito que ele jogue o jogo até o fim. O cara tinha todos os slanes pra ganhão, cara. Mas parte, né? O lore é assim. Mas também, mano, ele tem que tá jogando contra uns bots muito lixo, né, velho? Tipo assim, pra acreditar que ia dar certo o que ele fez. Tipo assim, os caras tinham... O cara tá jogando contra o ADC que foi pro Mundial. Ele invadiu o Red e os caras tinham informação. Se o cara toma esse ganho aqui aí, velho, era melhor que ter me mandado pro Mundial, porra. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, tá aí, mano. Não quer jogar aqui, tá? Pegadinha, mano. Nossa, mano, perdemos o bot com o Maestro. Se dá late invade, já dá errado. Porque o cara já tava prevendo. Agora, mano. Ah, salvei o cara. Salvei o cara, porra. Vale a pena. Boa, mano. Ah, dá de ganhar, mano. Eu vou espreitar suave o Renekton, mano. Ah, quer ser eu, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Ó, tem o Renato. Meio, amigo. Renato aí? Não. Não. Eu vou ser eu, meu, tá, agora. Olha o top. Ah, caiu o top, velho. Mas dá de ganhar, velho. O Slate é melhor, eu acho. Caralho, a wave do bot tá horrível, mano. Ah, é Drake da Mantanha. Você cola aqui? Pode ir. Renato aqui. Só puxar isso aqui primeiro. Ah, fodeu. Perdemos já. Ah, ok. Não? Vai saindo aí, que eu não tô aí. A lista tem ult ainda. Boa. O Checo. Ah, esse drag era pra ser nosso, hein. Ah, o EF tá vivo, ele pode voltar, né? Ele tá full life já. Ah, my bad. A merda tá voltando! Caralho. Caralho. O boneco tá pesadão, fi. Nossa, meu boneco tá pesadaço, velho. Aí, fechei dois itens. A Kalispa tá indo pro top, eu acho que a gente que vai se drakejar. Vai se fuder, Vasto! Joga essa porra aí, caralho! Não, tem game, velho. Por que custa jogar, velho? Todo jogo tem um por causa da NFF. Esse neutralizado eu peguei na Ashe, mano. Eu tô muito forte. Aí, trolou pesado, hein, mano. Aí, trollei o Pino. Viu uma Ashe na minha frente, só apertei. Ashe tem ult? Ashe tem. Não consegui usar meu... Caralho, velho. Ah, mano. Que lixo. Não tinha ult, não tinha nada. Caralho, mano. Tá foda-se. Meu Deus. Nossa, eles têm dois mountain, né, velho? Os caras pegar... Pegar uma killzinha, a gente faz embora. E o próximo é mountain também. Caralho, eu não gosto nem de clicar aqui. Meu tacar lista, pelo amor de Deus. É, o Baron dele agora acabou. O ult tá vivo. É de boa? Acho que sim. Caralho. Eu não sei. Boa, isso vai dar bom pra nós. Ah, acho o flash. Acho o flash, acho o flash. Tô chegando. Vem cá, TT. Ô, Baron não, sim. Bom dia. Barão usado? É só ter calma. Bom, bom trabalho de ser o cara que tá pedindo FF. Tem que guardar o meu ult. Queria entrar outro. Opa. Tá de boa, tá de boa. Cadê a gente tá caetando a cabeça dele? Boa. Aqui, não jogando o final, hein, velho? Opa. Monta aí, hein? Melhor em puxu. Aqui, não passando a foda. Caralho, dita porra esse vasto, mano. Tá de boa. Pelo menos ele parou de falar merda, né? Ó, give esse mid aí e pega o Drake, mano. É bom pra gente. Dá pra ir por aqui, não. Vida louca, hein, mano. Deixa eu ganhar essa porra. Mano, você fechar minha máscara, fi. Tem jogo, pô. Pega a Ashe. Nossa, mas... Isso aí, pega a Ashe contra a Nautilus. Vai dar bom o miúlta. Calista, pelo amor de Deus. Calista não miúlta na teamfight, mano. O cara me odeia. Pega a Ashe contra a Nautilus. Tola aqui, mano. GG, será? É isso, Nautilus, carinha. Ah, não, velho. Mas tu tá trolando, né, velho? Alguém muta esse cara, mano. Ele quer zicar a gente, pô. Ele tá tentando fazer zicar. Ele tá tentando zicar, é. Amo vocês, de verdade. Bora marcar sexo. Ele tá muito emocionado, velho. Tá emocionado demais, mano. Porque ele nunca ganhou do BRTT, não. Caralho. Será que é por causa disso, velho? Mas você tá ligado. Esse cara, quando chega no Challenger novo, assim, os cara cai contra os caras famosos. Os caras, porra, mano. BRTT contra, tá ligado? Eu boto fé, mano. Eu já fui assim. Basta muito tempo aí, mano. Não, eu já fui assim também. Primeiro pro play que eu caí contra foi o Espel, mano. Eu falei, caralho, o Espel, mano. Nossa, faz tempo, hein. Não, boto fé. O Espel era campeão brasileiro, pô. Eu vindo aqui pelo frango. Que que tá acontecendo? Peguei a Ashe já. Peguei a Ashe já. Tá pega lá atrás. Milta, cabista, pelo amor de Deus. Milta, milta. Esses olhos. O teu pai. E vou mandar o Biri Biri. Ele falou que era free win, você tá ligado, né? Como assim? O pai? Aham. Por que ele falou que era free win? Aham. Porque você estava com a conta. É, na moral? Falaram isso aqui no chat, mas eu não sei se é pro. Eita. A Crinão também ali, vindo no patrocínio, né? Vem vindo, Games. Famoso a Crinóia. Ainda só lê, eu tentei no final pro vídeo ficar da hora. Fica que eu nem tô animadão, mano. A intenção de vídeo usada? Ah, pior que nem sei se vai sair vídeo. Eu tô automático aqui, né? Deixa eu ver aqui, viu? Por isso deixei de assistir esse narigudo, que é regular até o que o povo fala no chat. Para de bostejar, velho. Caralho, a gente impede pros caras não ficarem falando de treta e não ficarem falando de ficar se xingando pro chat ficar legal. Ai, velho, nice. Eu vou até curtir aqui, velho. Ainda bem que ele parou de ver minha live, esse cara aí. É isso. O streamer não pode pedir pro chat parar de falar de treta pra galera não ficar se xingando, né? Ainda bem que o cara parou de me assistir. É, eu acho que o foco da live tem que ser falar de treta mesmo e causar confusão nessa porra aí. Vamos todo mundo se matar nessa porra. O bagulho ia ficar suave, mano. Esse bagulho de treta aí, velho, não é bom pra ninguém. Não agrega nada na live. É isso. Nossa, mano. Ô, agora que eu nem bem, minha mãe comprou umas bolachas lá, velho. Será que eu como? Ah, na real que eu vou pegar fruta. Comer fruta que é melhor. Vai saudável.